Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais questão e neste vídeo uma questão de raciocínio lógico em concurso público para médico Olá pessoal aqui ó, concurso 2018 para médico peço a vocês que o que a gente lê, se inscreva aí siga a gente, dúvidas, deixa aí nos comentários, beleza? Olá! No quadro abaixo a segunda palavra foi formada obedecendo ou obedecendo certo critério lógico com relação a primeira palavra que tal o x da questão? Considerando-se o mesmo critério de formação para todas as segundas palavras a alternativa em que esse mesmo critério foi utilizado, vamos analisar aqui as palavras, a primeira palavra segunda palavra primeira palavra farofa formou uma segunda faro bocado primeira formou uma outra palavra boca levado a primeira formou uma outra leva parado formou para olha só observa aqui ó que da primeira formou-se uma segunda a partir a partir das quatro primeiras letras farofa o faro bocado boca leva levado ficou só leva e o parado para vamos só seguir esse raciocínio esse critério para a gente encontrar a palavra correta laje do lado é para ser laje é isso é para ser laje aqui ó tá não é vamos ver logo essa de canela ela é para ser cane aqui ó é para ser cane não é valeta valeta é para ser vale não é mimosa 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 para que mimosa mimo 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 ok pode aí marcar com certeza que dois mais dois é quatro que a certa aqui é a letra B tá você que foi médico e é médico não pode errar esse tipo de questão pelo amor de Deus forte abraço pessoal